E acorda menino, vamos embora trabalhar! É isso daí pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bem Vou falar pra vocês que o negócio aqui é bom demais Muita chuva, chuva aí à vontade Depois de uma semana aí até de estiagem Chegando aí sexta-feira Manhãzinha de sexta-feira Passando um pouquinho das sete horas E ó, escuta o barulho Oh, a benção, é uma benção aí A chuva caindo no nosso sertão interior da Paraíba Estou na zona rural tentando dar aquela volta Trabalhar, mas hoje parece que vai ser feriado, viu? Tem alguns serviços que não vai estar dando pra estar fazendo não E a gente tá dando aquela volta por aí Se vocês estão chegando, esse é o polo do canal Não fique parado, aproveite e deixa nos comentários De onde vocês estão nos assistindo Como é que está por aí o climão chovendo O sol aí, como é que tá? Já saiu, como é que tá? Aproveita e vamos junto Oh, turma animada, viu? Então é isso daí pessoal Muita chuva, muita chuva Como já falamos no início Vamos girar um pouco Pessoal, continuando aí Como já falamos durante a semana Foi de um pouco de estiagem Deu pra colocar aquelas roupas no varal E tá secando, viu? Mas já se aproximando aí Aquele final de semana Sexta-feira Sete de julho Do mil e vinte e três Apesar que já começou a chover ontem, né? Mas durante a noite Amanhecendo o dia Apertou mesmo Apertou água Escorrendo A vontade E a gente fica super feliz Super feliz Porque chuva só traz alegria aí Pra nossa terra Pra nossa região Pro nossa agresta aí Interior da Paraíba Em qualquer lugar aí Onde esteja chovendo Oh, alegria, viu? E vamos tá dando aquela continuada por aí É, até nos imparar um pouquinho Estamos aí com esse guarda-chuva Pra não estar se molhando Mas é isso daí, pessoal Aquele muito bom dia Bom dia Bom dia Pra vocês E acorda, menino Vamos embora trabalhar Oh, turma animada Valeu, pessoal Que Deus dê o final de semana Bem abençoado, viu? Cheio de muita paz De muita alegria E vem aí muita chuva Tamo junto Oh, turma animada Se você não é inscrito No nosso canal Aproveita, curta, se inscreve E vamos junto